E aí, beleza? Não esqueça de tacar o dedo no like e ativar o sininho pra vocês não ficarem sem notificações. A história que eu tenho pra contar pra vocês é uma história verdadeira. Quando meu falecido esposo morreu, certo dia ele apareceu na beira da minha cama. E eu olhei, eu estava dormindo, era de madrugada. Quando eu olhei, eu não acreditei no que eu estava vendo. Eu vi aquele fantasma sentado na beira da minha cama. E eu perguntei pra ele, mas eu estava meio que dormindo, meio que acordada, eu perguntei pra ele o que ele estava fazendo ali. E ele começou a conversar comigo, que ele queria ver a minha filha, que era a filha dele. E ficou por ali. E certo dia, a minha filha viu ele, ela estava brincando, mexendo nas coisas, no fogão que a minha irmã tinha deixado na minha casa. Tinha guardado umas fotos, ela estava mexendo nas fotos. E eu ainda cheguei pra ela e falei pra ela não mexer nas coisas da tia dela. E de repente, quando eu olho, lá vem ele vindo, vindo, vindo. Aí eu olhei assim, eu fiquei paralisada. Aí eu pensei comigo, meu Deus, tomara que ela não veja, ela não olhe pra cima e não veja. Porque eu estava vendo. E aí de repente, ela olhou pra cima. Quando ela olhou pra cima, ela viu que era o pai dela. Ela só tinha seis anos de idade. Essa menina correu pra dentro de casa, apavorada, gritando, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, mãe, meu pai, meu pai. Passou a mão na minha cabeça. E acabou ficando doente, né? Mas, depois melhorou. E toda noite, ele vinha e ficava lá sentada, olhando pra ela. Nossa, foi assim, quase sete anos da minha vida. Eu não conseguia nem dormir de noite. Eu ficava rezando toda noite, rezando, rezando, rezando. Aí teve uma vez que eu tive que rezar bastante, pedir pra Deus dar um descanso pra ele. Pra ele ficar em paz lá no lugar dele, né? Sumiu, mas demorou pra sumir, gente. E essa menina via ele todo dia, todo dia, todo dia. E eu também, ele não saía de dentro de casa. Mas acontece essas coisas, gente. Olha, eu já acostumei até com isso. Mas a história de hoje é essa, tá bom? A próxima eu vou contar também outra história, igual essa, gente. História paranormal, sobrenatural. Beijo pra vocês.